E uma pergunta, hoje você tem uma equipe trabalhando com você? Não. É você fazendo tudo, né? Sim, porque isso é uma copy. Caramba, que você vai provar que você sabe fazer tudo e pode fazer tudo. É, eu tô criando uma copy que chama O Negócio de Uma Pessoa Só. A ideia é essa, O Negócio de Uma Pessoa Só. Eu posso até reduzir a ideia pra O Negócio de Um Só. Mas é melhor uma pessoa, porque aí fica genérico. Funciona pra homem e mulher. Se não, eu vou ter que criar uma pra homem e outra pra mulher. Mas a ideia é essa. Então, eu tô documentando. Assim, é um trabalho interno que eu tô fazendo. Mas eu tô documentando sobre as ferramentas que eu tô usando. Rotina, diária. O que, no fim das contas, é fácil. É que tem processos complexos, né? Mas é fácil. É uma ferramenta de main market, é um site, é uma oferta, é uma copy boa, um produto bom. É fácil, é simples, mas precisa ser bem orientado, né? Exato. Porque se você jogar no Google, tipo, como mandar um e-mail marketing? Cara, você vai receber tanto conteúdo que você vai sair mais perdido que antes de fazer essa pergunta. Então, aí, essa copy vai mostrar que, sim, é possível. E é, realmente. Já tem... E existe, assim, pessoas que querem isso. Elas querem ter o negócio sozinha. Elas não querem... O trabalho de ter uma equipe, de ter uma empresa com colaboradores, de ter compromisso. Isso vai funcionar muito bem com aquelas pessoas que estão desejando trabalhar pra viajar. Sim. Ter um negócio pra viajar. Nômades digitais. É, que é uma copy que sempre funciona. Sempre funciona no nosso mercado. O que você... Eu já tive, também, rodando na máquina de vendas. Você já foi nômade? Não. Não? Não gosto. Eu gosto de rotina. Era isso que eu ia falar. Porque, na nossa empresa, a gente já teve uma experiência de uma temporada. O Vitor fala que ele ia ser nômade, né? Aham. Acho que essa experiência durou dois meses. Sim. E aí, ele falou, não é pra mim. É extremamente difícil. Não é tão gostoso, assim. Eu vou falar com uma pessoa que gosta de rotina. É, eu gosto. Você não tem uma academia pra chamar de sua, um bairro pra chamar de seu. Então, eu acho que, pra ser nômade digital, a pessoa tem que ter vocação, sabe? Ela tem que ser muito desprendida. Desapegada. É, não tem como, gente. E funcionar pra algumas pessoas, realmente. É, porque, por exemplo, eu trabalho todo dia a uma. Gente, deu uma hora. Eu falo pra todo mundo, gente. A uma eu começo a trabalhar. Porque tem uma rotina antes, entendeu? E o pessoal que é nômade, geralmente, eles não têm isso, né? Porque eles podem estar em qualquer lugar. Ou eles podem estar querendo curtir um passeio. Então, esse pessoal é muito flexível. Muito desapegado, desprendido. Eles são seres livres, eu vou dizer assim. Um copywriter que tá nessa vibe é o Albertoni. Menino, eu mandei mensagem pra ele falando assim. Vem pro podcast. Aí ele falou, pode celular. E o Victor falou pra mim. Ele tá vivendo uma fase de nômade. Gente, não imaginava isso também. É, eu fiquei impressionada. Eu falei, caraca, você abandonou realmente tudo. Às vezes é uma experiência que a pessoa precisa ter, né? É, ele vendeu tudo. Tá viajando. Foi indo embora, assim. Caraca. Livre, livre. Não sei nem que lugar do mundo ele tá agora. Mas quando estiver pro São Paulo, Albertoni, pode vir com o podcast. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo, gente.